A Patrulha da Paz está promovendo aulas online durante a pandemia. Vamos saber mais sobre esse trabalho? Quem fala com a gente são os GCMs, Nóbrega e Jaime. Para vocês dois, então, uma pergunta, né? O programa Patrulha da Paz, ele normalmente leva aos alunos do quinto ano escolar conteúdos sobre a guarda municipal, civismo, prevenção às drogas, prevenção a acidentes, entre outros temas. Só que tudo isso acontecia na escola. Agora, como que vocês tiveram que se adaptar para essa realidade que a gente está vivendo agora de pandemia? Bom, Carol, ano passado a gente iniciou aí as aulas normais, entretanto aí tiveram os adventos aí que fez a gente prorrogar essas aulas, parar. Não prorrogar, parar realmente, infelizmente. E aí, a partir do meio do ano, a gente começou a pensar, começamos a ver formas de a gente dar essas aulas online, o programa no Pará. As crianças sempre gostam bastante, então a gente está adaptando aí entre a aula online, aulas que a gente está deixando no YouTube e agora tentando entrar com vocês aí para facilitar o acesso. É, quem sabe vem novidade por aí na TV Câmara Botucatu com a Patrulha da Paz. E para vocês já ficarem por dentro, né? Esse conteúdo adaptado para essas aulas online mudou ou o conteúdo que vocês levam ainda é o mesmo? A gente está seguindo ainda as vertentes do projeto, tá? Apesar de ela agora estar de forma online, a gente está procurando seguir o conteúdo já passado nos anos anteriores, aplicado pela Cartilha. A gente trabalha a história da Guarda Municipal, a cidadania e civismo. Também a gente tem a parceria com o SAMU, que é onde a gente fala sobre acidentes domésticos. Temos o trânsito seguro e a questão também que a gente não pode esquecer nunca das drogas, os perigos das drogas. Então, a gente tenta levar esse conteúdo agora de forma... pelas redes, pelas plataformas, né? Seja ela através de Meet, do YouTube, para chegar até as crianças esse conteúdo, mas é o mesmo padrão que já se mantinha nos anos anteriores. E nesse período aí de adaptação para vocês, como que está sendo o retorno dos alunos? E, aliás, vocês estão aprendendo alguma coisa com eles que são muito mais conectados às tecnologias do que a gente? A gente sempre aprende um pouco, né? Mesmo essas plataformas aí de aula online, cada escola, cada turma faz uma plataforma diferente. Então, a gente está se acostumando aí, como vocês agora começaram numa plataforma nova, a gente está se acostumando ainda, né? Mas a gente sempre aprende, o retorno tem sido bastante positivo, as crianças que conseguem ter o acesso à internet e assistir a aula ao vivo, sempre fazem perguntas, sempre interagem na aula, isso para a gente é muito importante. Tem um detalhe muito bacana, né? Que, através dessas aulas, a gente acaba aprendendo com eles, porque é uma geração que já está incluída na tecnologia. Então, eles também ajudam bastante a eu, o Jaime, interagir com ele da maneira mais simples, né? Às vezes, a gente esquece onde é um botão, um comando dentro do programa e a criança mesmo, ela fala, ó, professor, ativa a leucininha, ativa a kit, e eles passam essas informações que é bem bacana, uma coisa que é enorme, estamos aprendendo agora com a pandemia. E vocês têm ideia de quantos alunos, quantas crianças têm acesso a esse material que vocês têm feito? A intenção é atingir em torno de 1.600 alunos, que são os alunos da rede municipal do quinto ano, temos também a obra Mário e Marina, temos o grupo de escoteiros Pália Anchieta, e esse ano também aí foi incluído o Santa Marcelina, todos os alunos do quinto ano. Entretanto, os alunos que já fizeram Patrulha da Paz, tiver interesse também, é só procurar o nosso canal no YouTube, que vai ter acesso às aulas lá. Para os alunos, lógico, que fica mais fácil, porque eles já têm apostilas, eles já estão mais por dentro do assunto. Mas, assistindo às aulas, qualquer um acaba entendendo a nossa mensagem. Então, a gente vai deixar na legenda aqui da nossa gravação, o endereço do canal do YouTube da Patrulha da Paz, esse trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal de Botucatu. E só para a gente terminar, explica para a gente o que é esse mascote que está atrás de vocês. Ah, esse é o nosso bobinho. Geralmente, ele aparece nos desfiles, quando a gente tem atividade com as crianças, e também no Patrulha Kids, nas peças teatral que ativem as crianças do presente, que estão em uma fase ainda de conhecimento. A gente tem uma peça bem bacana, que é de outro projeto. Mas, é o nosso mascote, o nosso bobinho Guará, aquele símbolo da região. A gente tem um cuidado muito com ele, a gente gosta muito de ele, e as crianças se divertem demais. Então, está certo. Obrigada pelas informações. Então, fica a dica, né? O programa Patrulha da Paz agora tem aulas online para os alunos do quinto ano escolar ou para outras pessoas que se interessarem por conhecer esse trabalho. Eu sou a Carolina Vieira, para Utilidade Pública. E aí E aí E aí E aí E aí